Me traz uma esperança como nenhum outro foi capaz até hoje. O meu amor... Tem certeza? Depois de tudo que o José contou, tudo que aconteceu na vida dele até chegar aqui, como não crer? E se a gente falasse com ele? Mas... Vem. Vamos tentar juntos. Vamos. Como? Vamos fazer como o José disse. A gente fala com ele como se estivesse falando com uma outra pessoa. Tá? Você começa? Eu? Eu não, não. Tá, então eu começo. Espera. O quê? Nós somos egípcios. Será que ele nos atenderia? Ele nos ouviria? Só tem um jeito da gente saber. A gente sabe que ele nos atenderia. A gente sabe que ele nos atenderia. Que ela já odeia. Então eu sei. É. É. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O buraco, o buraco que eu tinha aqui no peito. O piso sumiu. Sumiu. Meu amor.